Posso sim ou não? Ah não, pode, pode, pode. Tudo bem. Posso, tá bom então. Achei que você ia me proibir. Primeira balada do dia já vai assim já. Primeira balada do dia. Ah não! Abuganemunador. Será que eu como um torzinho do BK? Torzinho? É, um torzinho. Será? Que? Tenho vontade de comer, mas aqui nem tem BK então. Acho que não ia contar. Ah, nem tem BK não? Caralho, Crap, vocês tão flotando pra caralho. Ah, eu vou ruxar, Flurpe. Toma. Ruxou, hein? Ruxou, é legal, hein? Ruxou, né? Tá bom, tá? Tá chitado, tá chitado. Ah, porra, mira banana. Toma. Ó, cacetada. Mas caralho. Ele deu na tua cara ainda, viu? Ah, mano. Que? Ah, viado, você colocou um creme total, viado. Coloquei nada não, viado. Não, né? Ó, mano, cacetada. Meu chat é que falou. Meu Deus, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.